Tenta partir o Lailson pela esquerda, vem embora o esportivo, inversão de jogada, recebe Paulinho, clareou para a perna canhota, bateu para a defesa, tranquila do Lucas Macanhã, a primeira chance de gol do time do esportivo, meu caro, é essencial para nós. Saída de bola, Demetrios perdeu ali na sequência, parte o esportivo, tem o levantamento, bola na área fechada, sai do gol, goleiro. Saiu o Lucas Macanhã no cruzamento, matador, abraço pelo carinho, obrigado pelo carinho, tamo junto. Vai ter bola na área, o Rio Branco pela direita, está ali posicionado o Demetrios, ele sai da bola, vai ser Gabriel Honório. Tem o levantamento, perna esquerda, desvio para fora, Pedro Botelho, ele sobe, vai no segundo andar, cabeceia de costas para o gol, e a bola passa por cima da travessão, passou perto, primeira chance clara de gol do Rio Branco. Já foi autorizado, Renan, camisa meia dúzia, o esportivo no ataque, vai ter bola na área, perna esquerda, levantou, fechada, Lucas Macanhã de soco, sobrou com o Juninho. No jogo do Leão da Estradinha, vai ter bola parada para o time do Rio Branco, para a bola Gabriel Honório, bola fechada, defendeu o goleiro. O Otávio Passos fez a defesa, a arbitragem marcou o impedimento, é isso, ele marcou o impedimento na participação do avanço. Regino, vem na cobertura lá, Wilson, ficou para trás, Regino, perna direita, levantou a bola com intenção de cruzar, acabou indo em direção ao gol. Só acompanhou, fez o golpe na linha da grande área, para a bola posicionar o Demetrios, ele bate de perna direita, levantou a bola em direção ao gol, desvio, espalma o goleiro! Jogadores do Rio Branco dizendo que a bola entrou, o Otávio Passos fez a defesa, mas aí nisso agiu o tempo, 15 minutos quase 16, segunda etapa, Juninho Tardelli faz a abertura para o Batista, na esquerda, linha de fundo, levantamento fechado! A bola passa por cima da meta, rente ao travessão, vai para fora! O goleiro estava um tanto adiantado, uma canhão, se a bola fosse nas costas dele... Zagueiro do Esportivo, arremesso manual cobrado pelo Igor Lopes, mais atrás, domina o William, tentou o passe em profundidade, de chaleira, olha só, jogada para fora! Eita! Ele! Para a bola, posicionado, Tardelli, perna direita, levantou, a bola tem o kick, só deu um tapa na bola o Lucas Macanhã para evitar o perigo, ainda assim, escandou...